Vou aproveitar que já está nessa linha aí, do Kleber Souza. Ele está falando o seguinte, Paula, por gentileza, pergunta para o Fernando se com a crise hídrica, isso afetaria o pagamento de dividendos das empresas para os acionistas? Sim, com certeza. Principalmente as empresas mais expostas são as geradoras, tá? Então, quando você tem a crise hídrica, o impacto prático é uma queda do GSF, que é basicamente o aumento do déficit hídrico. E as geradoras precisam comprar energia no mercado spot para compensar esse déficit hídrico. É o mecanismo do GSF que a gente fala no setor elétrico. A implicação prática disso é o resultado, o lucro líquido das geradoras tende a cair em 2021, 2022, nesse cenário. Com menos lucro líquido, as empresas diminuem o pagamento de dividendos, tá? Então, é provável que a gente tenha uma queda, principalmente das geradoras, em relação ao pagamento de dividendos nos próximos 18 meses, aproximadamente.